Olá, tudo bem? Bem, começamos agora mais um programa Antenadas, nunca é tarde para começar a se aventurar na cozinha, não é? E quer coisa melhor que maridos e namorados cozinhando para a gente? Por isso o nosso tema hoje é de dar água na boca, homens na cozinha. Recebo hoje no Divão os chefes de cozinha Diego Saciloto e Vitor Padilha, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigadíssimo pelo convite. Meninos, quando foi que vocês descobriram esse gosto pela cozinha? Fui à vontade, Diego. Bom. O mais velho primeiro. Foi meio natural, acho que eu já venho de uma família da área de gastronomia, me foi quase que jogado na mão esse trabalho que acabou de ser um prazer também e a única coisa que acho que eu sei fazer hoje em dia. Ainda bem que funciona bem, que as coisas têm caminhado para esse lado do prazer também. E você, Vitor, quando que você entrou para esse mundo da culinária? Começou desde cedo, eu já desde pequeno ativava dentro da cozinha algumas coisas e na época de graduação e tudo mais a decisão foi para a área de gastronomia. Você fez faculdade de gastronomia? Fiz faculdade de gastronomia e algumas outras também para assessorar o negócio que hoje a gente toca em família e me especializei em carnes. Daí vem a nossa brincadeira que eu sou açougueiro também. Açougueiro moderno. É. É isso aí. Vitor, você falou que é um açougueiro moderno, né? Como que seria isso? Bom, o açougueiro moderno nada mais é do que quando a gente pega essa matéria-prima e verticaliza todo o processo. Ao invés de eu estar dentro da cozinha, só recebendo a matéria-prima a gente vai até lá selecionar. Para isso a gente tem que dar foco em algumas coisas. Eu dei foco em carnes. Então eu vou até o frigorífico, seleciono o meu próprio animal, seleciono, eles abatem e mandam para mim. Com isso a gente consegue garantir a qualidade do processo e a qualidade também do serviço que o cliente vai consumir. Só faltou sem abater então. Só, só isso. Muito interessante, né? A qualidade dos ingredientes, né? E essa cadeia acaba favorecendo todo mundo. Por exemplo, eu tenho um outro foco. Mas eu, para fazer os meus menus, conto com o Vitor que trabalha em parceria comigo, porque eu sei que se nós trabalharmos no pequeno, ele atingindo na carne, eu vou atrás do melhor queijo, do melhor trigo para fazer a massa. Essa cadeia, essa complexidade, mas de uma forma simplificada, ou seja, cada um fazendo a sua parte para favorecer o todo, acaba por oferecer um produto muito melhor. Muito superior. Muito superior. Muito superior. Eu acho que agora é sempre essa linha mais orgânica, cuidado com cada ingrediente e só esse processo do dono, do chefe ir até o local, analisar como está sendo feito, escolher cada produto que vai ser utilizado no produto final dele é que possibilita uma cozinha em um nível superior. Como a gente está falando aqui sobre homens na cozinha, né? O que vocês acham? Vocês acham que as mulheres hoje em dia valorizam o homem que vai para a cozinha? Como que é isso? Não sei. Eu tenho uma perspectiva aí, eu desenvolvo a minha cozinha porque assim... Você é casado? Vou me casar agora já. Já vou me casar agora em outubro. Então, quando eu vou cozinhar para a minha noiva, enquanto eu cozinho, ela se prepara. Então, ela se maquia, ela se arruma, tudo isso. É o tempo. O homem coloca uma camiseta, uma calça jeans, está lindo. Você conquistou ela pelo estômago. Está ótimo. É isso. E a cozinha, a gente gasta o tempo, mais ou menos isso. Mas elas abusam um pouquinho, né? Ah, demais, demais. Acaba que já não mete mais a mão na cozinha. Sim. Ou seja, meu marido faz, meu namorado faz, eu estou bem aqui. Vejo por mim. Meu marido também cozinha, ele não tem curso nenhum, mas tem esse dom natural também, ele gosta de cozinha. Sim. Então, ele também, no dia que resolve fazer um jantar, ele vai no mercadão, ele pega um peixe fresco, ele pega todos os ingredientes frescos, né? E eu adoro, né? Só que assim, no começo do nosso casamento, eu gostava muito de ir para a cozinha. Eu cozinho muito bem, né? E aí, com o decorrer do tempo, ele começou a ir para a cozinha por causa da bagunça que eu faço. Ele não suporta ver aquela bagunça, aquela pilha de panela, porque eu vou jogando tudo lá. Passou tudo. E ele começou a ir, né? Eu falava, ah, vou fazer um jantar para a gente. Aí ele fala, ah não, deixa aqui, aqui eu faço. E começou a ir para a cozinha e eu também me acomodei. Agora, eu sei que eu cozinho bem, mas ele cozinha muito melhor do que eu. E eu acho ótimo, eu acho muito cômodo mesmo, sabe? Eu acho que também tem a vertente de que o homem sempre relacionou cozinha a prazer. Com certeza. Para a mulher sempre foi, por um histórico de gerações, enfim, de preconceitos também. Acho que a mulher sofreu muito com esse machismo. Isso. A obrigação da mulher é cozinhar e o homem entra na hora do prazer de cozinhar, né? Nós, nossa função hoje é tentar quebrar um pouco disso, é mostrar que você tem prazer, o homem tem prazer, mas precisa ser dividido, precisa ser equilibrado. Porque a cozinha do dia a dia, todo dia, fazer cozinha, acaba por ser um pouco desgastante. Existe essa divisão dentro do carro. A obrigação, né? Você ter que fazer comida todos os dias. Eu lembro da minha avó, lembro muito da minha avó que todos os dias assim, ela tinha 11 horas da manhã, ela tinha que começar a fazer o almoço e era todo dia o arroz, feijão e a mistura, né? Era aquela coisa, né? Ou o ovo ou a carne, era bem desse jeito, né? E ela odiava cozinhar e a comida dela assim, não era legal, sabe? Não gostava. E era um processo difícil antigamente. Hoje você tem tanta facilidade pra fazer boa comida em pouco tempo, com prazer, você pega uma massa de extrema qualidade pré-pronta, uma carne já porcionada com 200g pra você colocar na frigideira ou na grelha e fazer uma carne espetacular. O tempo exato pra isso, então você já faz um atendimento ali, um processo de cozinha já cronometrado. E o homem gosta disso, o homem ele é focado, então ele é determinado no foco. É que nós só conseguimos fazer uma coisa de canal. Exatamente. E essa tradição da mulher ter que ir pra cozinha, eu acho que tem muita gente que é machista ainda e que não tem preconceito ainda, tem preconceito do homem ir pra cozinha e a mulher não acaba sendo taxada de preguiçosa e tudo mais, porque isso acontece comigo, como meu marido vai pra cozinha, já aconteceu assim de amigos que eu convidei pra jantar em casa, que viram meu marido preparando o jantar. Nossa, mas você não vai pelo menos colocar o prato do seu marido na mesa? Mas eu acho isso bom. Eu acho que assim, pra toda mudança precisa haver um desequilíbrio. Antes era só a mulher que fazia, hoje não deixa o homem fazer, não tem problema nenhum. Legal. A cabeça ainda tá focada de, puta, a mulher não ajuda. Ela não tá fazendo. Por que não? Não foi o homem que ficou o tempo inteiro lá assistindo o jogo e a mulher cozinhando. Vamos deixar esse desequilíbrio acontecer agora, pra que futuramente na próxima geração não exista esse preconceito. Não existe uma regra, né? A mulher pode ir pra cozinha quando tá com vontade, o homem vai pra cozinha e... Cada um atuando na casa dentro daquilo que mais gosta de fazer. Isso evita conflitos. É. A gente dá uma paradinha pro intervalo e voltamos já já com esse assunto delicioso. Estamos de volta e antes de recomeçarmos eu quero agradecer o pessoal lá do Celebrity Hair, a Eliane que vem cuidando do meu cabelo. Muito obrigada, um beijo pra vocês meninas. E agora, continuando aqui dando sequência, o Vitor e o Diego, né? Meninos, vocês acham que cozinhar é um dom ou se o homem tiver vontade, o homem ou a mulher, você pode aprender, né? Você pode aprender a cozinhar, basta ter vontade. Olha, eu acredito que qualquer um pode cozinhar, qualquer pessoa pode cozinhar, desde que ela tenha força de vontade e queira fazer isso. A gente não pode mandar alguém fazer alguma coisa que não queira fazer, vai ficar horroroso. Então, eu tenho esse princípio. Eu tenho uma experiência de um garoto dentro da loja, ele tem 5 anos e ele pediu pra mim pra fazer hambúrguer com ele. E fez um dos melhores hambúrgueres que a loja já teve até hoje. É, basta ter o tempo, cada um tem um tempo de maturação. Sim. De toda a experiência que eu tive de cozinha, eu percebi que há pessoas que aprendem com uma curva de aprendizado muito rápida e há pessoas que demoram um pouco mais. É possível. Quando envolve o dom, é mais fácil, mas não tem nenhum dom sem repetição que consiga atingir um estado de excelência. Basta ter vontade, então. Com vontade. Repetição. Cozinha é repetição. Então, se você insiste naquilo, mesmo não tendo esse dom e trabalha pra que isso seja projetado da melhor forma, você atinge um resultado muito bom. Qual que é o segredo pro sucesso na culinária? Trabalho. Trabalho. Nós estamos buscando ainda o sucesso, mas com certeza é trabalhar 60 horas por semana. Qual que é o segredo pra um bom prato, pro sucesso de um bom prato? A ingrediente... Matéria-prima. Não há bom prato sem bom ingrediente. É. Um prato é 80%, 85% ingrediente. Depois existem técnicas bem aplicadas que valorizam o ingrediente. O que nós fazemos é pegar um bom ingrediente e usar técnicas que joguem no seu melhor momento. E a ferramenta, né? A ferramenta também. Você comentou comigo que você vai até o frigorífico, você escolhe toda a sua matéria-prima. Qual que é o resultado disso, né? Bom, o resultado eu trouxe um aqui pra ti de presente. Ah, sério? Trouxe dois de presente, exatamente. Ah, gente, que delícia. Vou te apresentar. São dois hambúrgueres, tá? Então, um a gente apresenta aqui, que eu vou falar sobre ele, que é o hambúrguer da raça de angus. Ele é trabalhado durante três dias, processado manualmente, maturado manualmente e defumado manualmente. Hoje a gente tem um blend que a gente considera exato de um estilo norte-americano de hambúrguer. Nossa, que delícia, Vitor. Mas fala pra mim, qual que é o custo, né? Porque você vai até o frigorífico, tem todo esse processo que você me falou. O custo não é fora do mercado, tá? Então, esse procedimento que a gente chama de verticalizar, barateia muito o custo da produção. Então, um hambúrguer desse custa quatro, cinco reais a unidade. Então, não é fora do mercado, tá? É dentro de um preço justo, sendo que o mercado avalia dentro de cinquenta reais o quilo, quarenta e nove um hambúrguer artesanal. E como que a gente faz pra conseguir esse produto? Dentro da nossa loja ou através do telefone, Atelier de Carnes, tá? Lá em São Paulo, a gente entrega o Brasil inteiro ou porta a porta lá dentro de São Paulo. Ah, legal. Interessante. E você, Diego? Tenho certeza que trouxe alguma coisa pra mim. Sim, é prazer porque eu já estou te devendo isso há um bom tempo. Na mesma linha do artesanal, essas são nossas massas. Eu trouxe um lote de funghi. Então, tem bom trigo, bom ovo, uma ricota especialmente desenvolvida pra gente. Um funghi fantástico que a de Salerno traz pra mim, da Itália, que é uma coisa fabulosa. Todo o processo é manual, ou seja, aqui uma pessoa dobrou cada massa pra você. Tenho aqui um tagliatelle de azeitona negra, que é basicamente azeitona farinha e ovo. É uma massa clássica. Bom. Nós trabalhamos com cuidado. E o meu predileto que tá aqui dentro. Qual? O de abóbora. Esse é o de abóbora. Uma abóbora orgânica também. Isso não eleva muito o custo. Ao contrário do que parece, o produtor orgânico é um produtor pequeno. Ele precisa vender. A nossa estrutura é pequena. Então, nós criamos formas de fazer um produto melhor, só que distribuir de uma forma mais barata um produto com qualidade. Ou seja, a minha loja, por exemplo, é uma loja online, por enquanto, que tem um preço de mercado totalmente honesto. Se vocês entrarem no www.novacutina.com.br, pode comprar as massas, entrega no Brasil inteiro, porta a porta. Então, a tua entrega, o produto é feito pra você, entrou o pedido, esse produto é pra linha e pra antenadas. Vou produzir e te entrego. Mão a mão. Que delícia. Isso baixa muito o nosso custo porque... Demais. Uma operação simples. Nossa, adorei os presentes. Sérgio vai ter que cozinhar essa semana pra caramba. Já foi, já foi. Que delícia. E quais são os planos de vocês agora? Quais são os projetos aí? O que vem aí? Bom, estávamos discutindo isso há pouco antes de entrar aqui. A minha meta nos próximos cinco anos é montar uma loja e um bistrô desse fora do Brasil, internacionalizar a cozinha e trabalhar a sazonalidade cultural. Então, dentro de Portugal ou Espanha, trazer isso pro Brasil e levar o Brasil pra lá. E você? É justamente isso. É na mesma linha que nós pensamos. Nós trabalhamos sempre juntos, então temos mais ou menos os mesmos objetivos. Sim. A ideia é sempre colocar pequenos pontos, no caso da massa, pequenos pontos de fabricação pra que a massa chegue até você de uma forma mais perto da sua casa. Ou seja, distribuir por São Paulo ou pelo Brasil pequenos pontos. Como que funciona a logística disso, assim? Pra você entregar, vamos supor, em outro estado. Como que funciona? A nossa linha é toda ultracongelada, no caso das massa. Então, ela é feita uma a uma, colocada separadamente num túnel de congelação. Não tem aditivos nenhum, é só os processos de pasteurização e ultracongelação que impedem qualquer proliferação bacteriana e facilita o trabalho. Ou seja, eu tenho uma linha congelada. Eu consigo distribuir no Brasil todo através de uma cadeia de frio e sem problema nenhum. Com carne é a mesma coisa? Mesma coisa. A gente consegue despachar as carnes congeladas nesse mesmo processo, dentro de uma cadeia de frio que segura cerca de 16 a 17 horas. E aí só o envio é um envio rápido. É envio através do que? Dentro de FedEx ou de transportadora, como FedEx, UPS e tudo mais. Ah, que legal. Quais são as dicas que vocês têm pra homens que tem vontade, mas de repente tem medo de cozinhar, de se atrever na cozinha? Eu acho que se atrever é o meu lance. É a grande dica. É buscar. É prática, né? Hoje nós temos tantos veículos de informação. Sim. Parar um pouquinho. Primeiro pensar no que vai fazer. Estudar o produto. Buscar um bom produto. Mais uma vez, não tem boa comida sem bom produto. Sentir os aromas. Acho que isso é fundamental. Um treino de percepção, né? Isso. Você pega um manjericão e fala, isso aqui combina com o que? Ah, combina com tangerina. Ótimo. Se você acha que combina, testa. E aí você vai ter o resultado ali na sua frente. Ficou bom? Progrida com mais alguma coisa. Ficou ruim? Deixa de lado e tenta outro. Tenta de novo. Exato. É isso aí, gente. Basta ter vontade, né? Meninos, quero agradecer a presença de vocês aqui no Antenados. Obrigado. Adorei. Nós que agradecemos. Adorei os presentes, né? Vamos provar. Agora eu boto o maridão pra comer. Cozinha terapia. É isso aí. Espero que voltem quando quiserem. Obrigado. As portas aqui da casa estão abertas. Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado. Honrado de estar aqui. E hoje o Champanhe no Divã vai ficando por aqui, mas eu volto já já com muita intimidade no quadro Desejo Oculto e é um minutinho só. Antenados já de volta e eu já estou aqui com uma convidada especial para responder as perguntas dos telespectadores. É hora do quadro Desejo Oculto. Para me ajudar novamente a jornalista Dinah de Melo. Olá. Tudo, né? Que gostou, né? Tudo ótimo. Adorei, adorei. Tá virando relacionamento já. Ó, já vou começar o programa fazendo assim, ó. O primeiro eu não queria falar nada, né? Esse aqui já começa assim. Já chega chegando. Já chega chegando. Dinah, e aí? Você tá gostando? Tô adorando, tá repercutindo, todo mundo perguntando. O pessoal vai mandando perguntinhas pra gente também, depois eu passo pra você. Ah, pode passar todas que nós vamos responder. Você vai me ajudar hoje, né? Com certeza, vamos lá. Então tá, vamos lá com a conselheira, Mãe Dinah. Uh, Mãe Dinah, verdade. Você sabe que o meu nome as pessoas gravaram por causa da Mãe Dinah? Sério? É, Mãe Dinah. Gente, lembra dela. Só que eu não ponho carta nem descubro o futuro de ninguém, mas... Mas você tem esse feeling assim de intuição? Digamos que meu sexto sentido seja bem aguçado, mas tudo bem. Então você vai me ajudar com esse sexto sentido a responder a dúvida e resolver o problema dos nossos internados. Vamos lá então. É claro, como eu costumo repetir, não como especialistas, mas como verdadeiros amigos. O sexo diminuiu muito depois que o meu bebê nasceu. Meu marido não quer mais nada, está sempre cansado. Isso é muito frequente. Mães são menos sensuais? Eu não acho. Você acha? Não. De jeito nenhum. Às vezes a gente pode até descansar, o marido pode ficar enciumado porque as atenções vão mais para o filho, a mulher dá todo aquele amor e carinho, mas nesse sentido eu acho que nunca ouvi falar não. Você sabe que, mas eu conheço muitas mulheres que logo depois de dar à luz, ou o mais comum é a mulher perder um pouco do interesse em fazer sexo com o marido. O marido continuar querendo e a mulher... Porque as atenções dela também estão voltadas totalmente para a criança, né? E tudo muda, a rotina muda, tudo muda. Mas eu já ouvi de várias mulheres que o marido passa a enxergá-las como uma mãe e não como uma mulher por um tempo, por um período. Isso é ruim, né? Isso é ruim, né? Então, cabe aquele lá de novo e repetitivo, é a questão de conversar, né? Comunicativo. Eu já ouvi histórias de pessoas que falam que os maridos acompanharam os partos e aí depois disso ficaram chocados e não quiseram mais, não tinham interesse mesmo. Então, são várias histórias e várias situações, né? Mas cada um... Cada uma é uma situação. Você tem que realmente conversar e, de repente, procurar uma ajudinha por fora? Não sei. Uma ajuda psicológica, eu acho que é legal fazer terapia. Eu sempre repito aqui que terapia de casal, nesse caso, pode resolver. Eu acho que você tem que fazer o possível para resolver o seu problema atual antes que vire uma bola de neve e acabe realmente destruindo a relação, né? É, eu acho que a mulher tem que incorporar, ela se sentir desejada e poderosa e aí, assim, eu acho que flui, de repente, né? Quem sabe ela... Ai, por que será ele não tá gostando? Aí inventa, coloca uma lingerie, usa algum produto e vai lá e faz uma surpresa, quem sabe? Mas você sabia que eu tenho uma amiga que, assim, depois que ela teve bebê, o marido, assim, se recusava a chegar perto do seio dela? É... Ele... E ele falava pra ela, né? Segundo ela me disse, que ali era um... passou a ser um território meio que sagrado, porque era o ambiente do leite, fonte de alimentação do bebê. Eu não sei o quanto isso pode ser comum, o homem perder esse tesão pelo seio da mulher, pelo corpo da mulher. Então, eu acho que também deva ser uma fase... Com certeza. Que venha a passar, mas, assim, se não passar, eu acho que vale a pena buscar uma ajuda psicológica. Com certeza. E tudo mais. Vamos lá pra próxima pergunta? Vamos lá. Estou ficando com um rapaz, sempre quando ficamos juntos, ele tem ejaculação precoce. Como eu falo pra ele que assim não dá? Falando assim, assim não dá! É... É o medo da mulher de perder, né? Aqueles primeiros encontros, mas aí é que tinha que ser mais gostoso. Fala, filhinho, olha, a gente tem que sentar e conversar, é um pouquinho pra cada um, mas toda vez não dá, né? E não tem que ter medo de perder, a gente tem que ter o... Se amar, tem que ter o... Tem que ter o autocontrole e... Não, eu sou poderosa, eu sou minha chance, se eu não der certo com ela, você vai dar com o outro. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Não é assim de uma hora pra outra que a gente consegue. É tudo uma questão de tempo, né? E conversar. Agora, se você ama mesmo e não quer perder o gato, a minha dica de produto pra você hoje é isso aqui. Tem de outros formatos, tem de outros jeitos. Isso daqui se chama anel peniano, tá? O homem coloca na base do pênis, ele é de silicone, tá? Quem olha e fala, nossa, mas eu vou colocar isso aqui no meu pênis, mas ó, ele estica desse tamanho, desse tantão assim, ou até mais, tá? Então, é assim que funciona. Vamos... Isso aqui é um pênis, tá? Você vai colocar na base do pênis do homem, tá? Não machuca, ele é super macio. Se puder usar com a ajuda de um lubrificante, melhor ainda, né? Pra não ter atrito, não machucar nada disso. Existe um estudo que diz que quando você pressiona a base do pênis, o sangue, ele vai... Você vai prender a circulação do sangue, né? Ele vai circular mais ali na região do pênis e você vai prolongar a ereção. E fora que você vai diminuir um pouco a sensibilidade, né? Então, assim, normalmente a ejaculação precoce é de homens que tem a região muito sensível do pênis. Então, uma dica que vale... Ah, e esse daqui, ele tem um vibradorzinho aqui acoplado, que ó, tá vibrando aqui, ó. Pode sentir? Ó! Gostei! Porque assim, enquanto o homem faz a penetração na mulher, essa borboletinha aqui, ó, ela vai estimular o clitóris, porque aí a mulher, ela chega ao orgasmo mais rápido e o homem consegue segurar um pouco mais e você mata dois coelhos com uma só cajadora. Isso é muito bom! Prazer pros dois ao mesmo tempo, olha que beleza! Pois é! Vamos pra próxima, Gina? Vamos lá! Pra me ajudar? Ajuda! Vou tentar, hein? Vamos lá! Tenho 29 anos e sempre gostei de mulheres mais velhas do que eu. Já ouvi falar que a mulher sente mais tesão quando atinge uma idade mais madura. Será que isso é verdade? Eu não sei se é mais tesão, mas depois dos 30, 40, que a gente se acha mais, se sente mais poderosa. Não é poderosa. A gente se conhece mais, a gente perde um pouco o medo e fala o que quer e diz o que quer e o que sente, entendeu? Você fica mais bem resolvida. Exatamente! Você perde muitos pudores. Exatamente! É muito, eu acho que você, você fica mais bem resolvida mesmo com você, com o seu corpo e eu não sei, eu acho que é uma questão hormonal também, porque assim, depois dos 30, parece que um... Borbulha, né? Um milhão de hormônios ali que é... É uma bagagem, né? Porque você já passou por várias fases, já aprendeu de tudo um pouco e você sabe, viu, isso aqui eu já fiz, não deu certo, não é isso, não me deu prazer, não me fez feliz, nada, então viu, tem que ser do jeito que eu quero, senão... Não é à toa que se fala da idade da loba, né? Exatamente! A idade que a mulher tá no auge, eu acho que mais do que na adolescência, né? É, então eu queria ter... Eu tenho 43, eu queria ter o corpinho de 20 com a cabeça que eu tenho hoje. Me segura! Não ia ser fácil! Dinah, adorei mais uma vez a sua participação. Também gostei muito de participar. Adoro quando você vem aqui no programa. Todo mundo comenta. Ah, que legal! Você viu no Facebook, né? Na página do programa. Bombando! Bombando! Se você não curtiu a página do Antenadas aí, clica lá na nossa fanpage e você pode ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso programa. O Antenadas hoje fica por aqui. Se você quiser, envie sua pergunta pra gente também. Anote nosso e-mail antenadas.tvredepaulista.com.br Domingo que vem tem mais. Tchau, tchau! Espero você! Tchau, tchau! 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 Obrigado.